E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal DGB Continuando com a nossa série maravilhosa de Ostrive E aí, a gente tá aqui no mesmo local onde terminou o último vídeo Acabei de dar loading, então a gente tá aqui Eu postei, ouvi o comentário de vocês aí Muito obrigado aí ao Felipe que viu uma dica muito legal aí no canal gringo Sobre as casinhas, né, que com o canteiro, uma casa grande dessa aqui Tem capacidade pra mais de 10 ou 20 casas dessas sem o canteiro Então é uma coisa pra se testar e ver se realmente é dessa forma Mas vamos lá, seguindo aqui com o nosso gameplay A gente plantou aqui algumas fazendas Estamos em julho, geralmente a colheita acontece a partir de agosto Se eu não me engano, vamos descobrir em alguns segundos Mas seguindo aqui, a gente tá com o galinheiro e o calched preparados Para receber os nossos primeiros animais O calched eu até já consigo funcionar Porque eu já tenho aqui o Ray, né Esse Ray aqui, esse Ray Ele serve pra alimentar o gado Vamos ver como é que tá aqui, ó Máximo 500 Vamos botar então 500 Pra gente ter uma capacidade bem boa Então eles já vão trazendo a comidinha pra cá Nisso a gente já consegue tá produzindo mais Eles acabaram de terminar o nosso armazém de Ray Vamos chamar de Ray, eu sei que é o Ray Vamos chamar de Ray Nosso Ray Então aqui vai ficar armazenado até 7 mil Dá pra gente criar aí bastante gado com isso Olha lá, agosto E já temos aí as nossas primeiras plantações sendo colhidas O nosso campo de wheat aqui Então já estamos estocando alimento Quer dizer, estamos estocando a nossa colheita Na verdade, pra estocar de fato isso Eu vou criar um granelheiro Construir bem aqui próximo da nossa fazenda Por quê? Que daí eles vão colhendo ali E já fica armazenado aqui do lado Vou deixar um caminhozinho pra eles passarem ali, ó E botar aqui Nisso aqui eu vou armazenar o que eu planto Então vamos botar aqui Ray Vamos botar O Ray não é o wheat Batata Esse buckwheat Flex também é interessante E o hemp Que é usado pra produzir tecido Falando em produzir tecido Nós já temos aqui uma plantação de flex Então a gente já pode começar A pensar na nossa produção de roupa Mas primeiro Vamos ver esse mensageiro É o mensageiro de Merefa Eles tem galinha A gente já pode comprar inclusive galinha Porque a gente começou a colher esse wheat E a galinha se alimenta desse wheat Então vamos ter aí já nossas primeiras galinhas Acho que eu vou comprar aqui 10 Vou gastar 120 E aí elas vão se procriando, né Vai botando ovinhos ali E a gente vai criando elas Então já que a gente comprou a galinha Vamos colocar um trabalhador Aqui na parte de cuidados das galinhas A gente pode botar algumas outras comidas Aqui também, ó A gente pode botar esse barley Mas esse barley também serve pra fazer a cerveja, né Então não sei se é muito bom botar pras galinhas comer Por enquanto a gente tem só isso aqui Então eu vou deixar isso aqui Ou a gente já tem buckwheat também Ah, já tem buckwheat também Então vamos botar aqui Além do wheat Vamos botar buckwheat 200 de cada Aí, ó Prontinho 200 de cada E aí Olha lá, ó Escolhendo tudo Bonitinho Certinho Enquanto o nosso armazém aqui vai sendo construído, né O nosso granelero Nossos construtores estão bem rápidos, hein Cada coisa que a gente bota Eles vêm pra construir rapidamente Tá aparecendo ali que tem bastante vagas abertas É porque nessa época de plantio e de colheita, né Colheita que nós temos agora Ele libera aqui labors Pra trabalhar na fazenda Que é pra estar fazendo a colheita, né Temos aí então nosso granelero prontinho Aqui eu já vou botar uma pessoa pra trabalhar e habilitar os labors Pra quando necessário Aqui nós vamos botar o wheat Vamos colocar aqui uns 20 mil de capacidade total Vou botar 4 mil de wheat Buckwheat Vamos botar aí uns 3 mil Ou podia ser 4 também, né Vamos botar tudo 4 por enquanto Tem aqui também flex Vamos botar as comidas primeiro Tem o potato Tá aqui, potato Vamos colocar também 4 mil Eu acho que não vai chegar nisso tudo, né Tem um estoque desse tamanho E a gente vai botar também Flex e hemp Na verdade flex e hemp eu podia botar lá perto, né Ou fazer a produção aqui, tá Vamos botar o flex Ah, o flex não dá pra armazenar aqui Porque não é um alimento Então aqui é o granelero Só dá pra botar alimento Então flex e hemp a gente vai ter que botar um estoque por aqui Deixa eu ver se eu tenho espaço Tem um espaço aqui, ó Vamos botar aqui, ó Flex Não sei se eu já tenho lá muito Mas vamos botar 5, 6, 7, 8 2 mil de flex E 2 mil Ó, as coisas que aparecem aqui é só o que eu tenho disponível aqui na cidade O que não aparece a gente tem que desabilitar essa opção aqui, ó Que daí aparece tudo que é possível armazenar Apareceu aqui hemp Que é o que eu tava querendo achar Vou botar 2 mil também Que quando tiver aí a gente já armazena aqui Eu vou construir o nosso produtor de têxtil Tá aqui, ó O Weaves Workshop Pra gente produzir os nossos próprios têxtil, né Que é o tecido E aí com esse tecido a gente vai produzir as roupas E olha só quem chegou Nossas galinhas Nossas galinhas já estão aqui ciscando Temos 10 galinhas Já nasceu, já botaram ovos E aqui a gente já tem atualmente um filhote, né Um pintinho Um pintinho aí pra crescer e virar galinha apanhadeira também Então agora nós temos disponível Então agora nós temos disponível ovos Vamos ver aqui Clicar nesse resource slot automaticamente Ó, apareceu o Buckwheat Que a gente colheu Que é possível vender direto aqui pros nossos aldeões O Chicken Egg, né Nossos ovos de galinha Então eu vou botar aqui mais um trabalhador também Deixa eu ativar a opção de Labor Isso, Labor by Hand E aí agora Assim que tiver trabalhador disponível A gente vai ter ovos e Buckwheat Para estar vendendo no nosso mercadinho também, hein Olha aí a nossa produção Nossas vendas sendo expandidas Merefa ainda tá aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso tratar com Merefa Merefa compra Buckwheat Mas é 10 centavos Eu não acho que compensa Deixa esse Buckwheat aí pra nossa Pro nosso consumo interno É isso aí Vou deixar aqui na velocidade 3 Eles estão construindo agora o nosso Weaves Workshop Que é pra gente estar produzindo nosso tecido Depois de ter o Weaves A gente vai precisar de um local pra fazer as roupas Que é esse Clothes E Warm Clothes Que é as roupas quentes, né Então vamos lá Produz Clothes e Warm Clothes É o Taylor's Workshop Vamos colocar por aqui também Tá virando meio que um conglomerado de produção aqui, né Vou botar bem do ladinho aqui de onde produz o nosso têxtil Falando em têxtil A gente poderia criar um armazenamento pra têxtil aqui também, né Se acontecer de encher A gente vê o que faz Constrói outro Cadê o têxtil? Têxtil tá aqui Vamos botar aqui também um armazenamento de somente mil, eu acho Porque daí já vai ter o que a gente produz aqui Ó, fica armazenado 500 de têxtil Aqui no Weaves Workshop Vamos botar trabalhador Aqui é bom que vem mulheres trabalhar Então geralmente quando não é época de colheita e plantio, né Que aí elas vêm trabalhar aqui Fica bastante desocupadas, né Então é bom que daí elas trabalham aqui Tá dizendo que não tem ramp ou flex Não tem ramp ou flex Nós temos flex aqui É porque ainda não chegou aqui de fato Vou ativar também labor by hand, labor by cart E por falar em cart Uma coisa que a gente poderia fazer também aqui Pra melhorar o nosso transporte É criar esse kart parking Porque a gente tá somente com aqueles três carrinhos lá do começo Do nosso assentamento, né Então é bom ter mais Eu vou espalhar mais aqui, ó Vou deixar um aqui Daí a gente tira esse Porque aqui tem capacidade pra quatro Então vai ficar quatro aqui E eu vou botar quatro Talvez aqui Porque daí quando a gente precisa transportar coisas aqui da fazenda, né Aqui é um lugar que vai ter bastante recursos sendo produzido Já tem um carrinho ali do lado Então vamos ter aí oito carrinhos desse pra estar usando A gente tinha só três Temos aí agora uma mensagem de Derkashi Vamos ver o que que eles têm Ó, eles vendem couro, hein Couro é bom pra gente fazer sapato Mas a gente já tem couro Acho que foi comprado da última vez, né Mas a gente não tá produzindo sapato ainda E eles compram carvão Estão comprando aqui um pouquinho Vamos vender isso aí que eles querem Eu não fiz a produção de sapato Tá aqui, ó Shoes Workshop Mas eu não botei ninguém pra trabalhar Mas vamos colocar Porque a gente já tem couro E fica aqui, ó 500 no estoque desse Shoes Maker E ele produz até 500 sapatos pra ficar aqui armazenado internamente E eu já vou aproveitar e colocar aqui esse Shoes pra vender no nosso mercado Embora a gente ainda não tenha produzido Mas a gente vai produzir na sequência, tá bom? Ó, temos aqui os primeiros Flex sendo transportado pra cá Já produziu algum Deixe, ó Tá aqui, ó 10 sendo produzido Então O que que é isso? No cart... Ah, tá Eles terminaram de construir ali A paradinha de Estacionamento dos carrinhos, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou transportar Como que é? É só arrastar, né Transportar esses carrinhos pra esse daqui E aí a hora que tiver tudo aqui Eu elimino Esse estacionamento Antigo Voltando aqui pra nossa parte de De tecido A gente precisa botar alguém aqui pra produzir Roupas Roupas e roupas quentes Vamos colocar aqui E abrir essa vaga Que já deve vir alguma pessoa aí pra trabalhar Ó, já tem aí um homem Como é que tá aqui? Estamos precisando de mais casas, hein Aqui também tá sem carrinho Eu vou botar pra construir Aí o nosso carpinteiro Que fica aqui Vai construir esses carrinhos que tão faltando E aqui eu vou botar mais um Porque tinha três E aí tem capacidade pra quatro Tem mais um carvãozinho ali Mas não compensa Iron Como que nós estamos de iron? Temos oitocentos Tá bom por enquanto Nós vamos comprar Olha só vacas Bois e gados Vamos fazer o seguinte Vacas São o que dão leite Tem onze Que a gente pode comprar Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente compra Umas cinco E bulbul A gente precisa Eu acho que é o touro, né A gente precisa pra tá reproduzindo Vamos ter aí dois touros Botar seis vacas Que daí a gente tem Aí duas vacas pra cada touro Pra tá reproduzindo Não Três, né Então é isso Deal Vamos lá importar Oito animais Custando Trezentos e vinte Isso a nossa economia vai Sendo sugada, hein Deixa eu ver como é que tá O acúmulo de riqueza De cinco a vinte Tá bem baixinho Não tem muita gente pobre De vinte a quarenta De quarenta a cem E mais que cem Tem uma galerinha aí Com mais de cem, hein Vamos fazer o seguinte Vamos começar a taxar A partir de noventa Em cinco Assim a gente vai diminuindo A concentração do dinheiro Na mão Dos mais afortunados, né Dinheiro guardado ali Não vai ser muito Muito bom pra nós Demoli aqui o O estacionamento dos carrinhos Vamos ver quantas galinhas Nós já temos Ó, temos dez ainda As dez que nós compramos E temos sete filhotinhos Então é um sinal que estamos Com uma criação De pintinhos Para assim que possível Virar galinhas Ponhadeiras também Estamos com ovos aqui Já foi vendido Então assim que tem ovos ali Eles já trazem pro mercadinho E vendem para a população Como é que tá As roupas Ó, já estamos Produzindo roupas Também, hein Roupas Vamos colocar pra vender Aqui também Não deu pra acertar Automaticamente Provavelmente porque Não tem um estoque Mas a gente vem E bota Clothes Cadê? Tá aqui Clothes E aí Assim que tiver Elas prontas Ó, tá aqui Mostrando menos dez Provavelmente porque Já estão trazendo pra cá É, realmente Já estão trazendo pra cá E já está reservado Alguém já comprou Eu tenho aqui Alguns flex Que estão produzindo tecido Pra ser produzido roupa Fechou esse ciclo Aqui Eu tenho alguns Couros Que está sendo produzido Sapatos Aqui não tá marcando Shoes Não tá marcando Sapato no estoque Provavelmente porque Vem pra cá E aí Só vem pra cá E a gente já vende Mas Tá funcionando As nossas vacas Já chegaram Olha só Os nossos Gados E vacas Já chegaram Tá aqui Os nossos dois touros E as vacas Que estão botando Agora Milk Temos leite Agora pra vender Será que a gente Acha um lugarzinho Vago Aqui? Não Não acho Então chegou a hora De nós Expandir um pouco Mais Esse nosso Mercadinho Vamos sair Daquele inicial Vou colocar Mais uns Uns quatro Aqui Deixando sempre Um espacinho Pra caso Queira colocar Mais Aqui no meio A gente pode Vamos clicar Nesse botão E ver o que tem Disponível Pra gente Tá vendendo Aqui no mercado Ó Apareceu O milk Que a gente Conseguiu Aqui através Do Couchet Então já vão Transportando Esses milk Para cá E vai ser Vendido Assim que Possível Derkash Derkash Tá querendo Comprar carvão Carvão é sempre Um bom negócio Sempre disponível Vamos estar Vendendo Ainda estamos Aqui com Estoque legal De couro De iron Também E a princípio É isso Fechou O nosso Comércio O que mais Podemos Estar fazendo Chegou o inverno O inverno Não funciona O phishing dock A gente pode Configurar Aqui nas opções De contrato De contratação Pra desabilitar Dezembro Novembro E janeiro Que são os meses Não novembro Não é fevereiro Que são os meses Que tem neve E aí na Durante essa estação Os barquinhos Não funcionam Então se a gente Tirar aqui Ele vai contratar Só nos meses Que estão selecionados É uma dica Pra estar Otimizando A sua mão De obra Uma coisa Que é importante A gente ficar De olho Também Aqui É ali Drinking Water A água Bebível Que a gente Tem disponível Tem 1800 Isso vem De alguns Poços Que a gente Tem Pela Cidade E a gente Ainda pode Botar aqui Se deixar Exclusivo Para os cidadãos Ou Exclusivo Para a produção Ou para os dois Eu vou deixar Esse aqui Perto das casas Exclusivo Para cidadão Esse outro Aqui perto das casas Também Exclusivo Para cidadão Esse aqui No meio Eu vou deixar Para os dois E aí Eu vou adicionar Um Basic Desse aqui Uma Plataforma Que é Para Basic Source É uma fonte Básica De água Que eles pegam Diretamente do rio E aí É mais utilizado Na parte De Produções Vamos colocar Um aqui E eu vou colocar Um aqui Do outro lado Também Porque futuramente A gente pode Produzir algo Aqui Que necessite De água Então temos Aí mais duas Construções Vou aproveitar O inverno E botar Os meus Trabalhadores Para construírem Casas Então Levando em consideração O que o nosso amigo Aí disse nos comentários Que uma casinha Com jardim No tamanho máximo Possível Dá para Ter mais de Dez casas Sem jardim Então A gente já tem Bastante Casa com jardim Aqui Eu vou construir Agora bastante Sem a parte Do jardim Uma Duas Três Quatro Cinco Opa Place Ocupade Ah tá Tá aparecendo Lá em cima Agora sim Cinco Seis Seis Casas Novas Construídas Vamos ter No mínimo Mais seis Trabalhadores A gente A gente Já tem Algumas Vagas Disponíveis Mas não Temos Vagas Casas Disponíveis Então Não tem Problema A gente Precisando Atrair Novas Pessoas A gente Pode botar Mais gente Para trabalhar Aqui no Galinheiro No Calchede Na Madeireira Ou em alguns Outros Lugares Que é para Estar Atraindo Novos Imigrantes E uma coisa Mais Aqui que a gente Deveria Construir É um Estoque Para Comida Que a gente Vá vender Aqui no Mercado A gente tem Esse estoque Que é para O que a gente Está plantando E tem Esse outro Estoque Aqui que é Para as Coisas que Os nossos Moradores Aqui plantam E a gente Pode comprar Para vender Mas a gente Precisa de um Que a gente Vai armazenar Por exemplo Leite O ovo O peixe Essas coisas Que a gente Vai Estar Nós Mesmo Produzindo Então eu vou Construir Um Graneleiro Não sei Vou dar uma Olhadinha aqui No lugar Vou colocar ele Aqui no meio Fazendo uma Divisão Entre a parte Da prefeitura E a parte Da nossa Produção Então Esse Graneleiro Vai servir Para a gente Estar armazenando As coisas Que a gente Produz Internamente Nós estamos Atualmente Com Oito Animais Ainda Então Está Aqui Os oito Que a gente Comprou De galinha Ainda Estamos Com dez Que a gente Comprou Mas a gente Já tem Olha aí Quatorze Pintinhos Daqui a pouco Esses pintinhos Crescem Começa a botar Mais e mais Ovos E assim E assim Quando eles Vão Crescendo Vão Comendo Também Mais e Mais comida Então É uma coisa Que a gente Precisa Estar de Olho Eu falei Aquela hora Que eu Botar Buckwheat Botei Barley Vocês devem Ter assistido Aí Ficado Tentando Me falar Né Mas Ainda bem Que eu Vi a Tempo Acabei De olhar Que só Tem Witch Vim Aqui Estava Marcando A opção Errada Mas Agora Sim Tudo Certo Tem Esse Lincid Esse Lincid Aqui Não É algo Que eu Plantei Mas É algo Que Aparece Eu Não Sei ao Certo O que Que é Lincid Peraí Pelo Que eu Vi Na Tradução É Linhaça Linhaça O que Que seria Essa Linhaça Será Que Alguma Coisa Que Vem Junto Com Que A Gente Planta Não Sei Mas Dá Mais Então Eu Vou Botar Aqui Também Esse Lincid Já Que Eu Não Vi Até Agora Outro Uso Se Vocês Souberem Outro Uso Para o Lincid Deixe Nos Comentários Estamos Pau E Pau Na Construção Das Casas O Inverno Está Quase Acabando A Gente Começa O Período De Plantio Em Março A Neve Já Está Derretendo Temos Aqui Der Kass Der Kass E Eles Estão Querendo Carvão Vamos Vendendo Carvão Para The Kass Iron Está De Boa Couro Está De Boa Então Deixa Assim Ó Período De Março É Onde A Gente Vai Começar O Nosso Plantio Novamente Aqui Tinha Sido Plantado Witch Agora Vai Ser Plantado Batata Aqui Agora Vai Ser Plantado Witch Olha Lá As Nossas Os Nossos Animais Vindo Para O Pasto Que Está Em Fal Que Está Nos Descantos Para Recuperar Os Nutrientes Da Terra Então No Momento Os Gados Estão Aqui Em vez De Estar No Nosso Cal Shed Ou No Pasto Que A Gente Criou Ele Só Vem Para Esse Pasto Que A Gente Criou Quando Ele Não Tem Um Campo Aqui Disponível Para Estar Indo Pastar E Aqui No Último A A Gente Também Vai Usar Para Fabricação De Têxtil Galera Então Para Esse Vídeo Vamos Ficando Por Aqui Temos Aí Os Nossos Primeiros Animais Na Nossa Vila Já Tivemos Um Avanço Bem Significativo Quero Agradecer Novamente O Apoio Da Galera Que Está Comentando Isso Dá Uma Motivação Bem Legal Então Vamos Continuar Tendo Vídeos Periódicos Aqui Eu Consigo Estar Postando Em Média Um Vídeo Dia Sim Dia Não Então Entrem No Canal Para Estarem Acompanhando Os Lançamentos Quem Sabe Futuramente A Gente Não Consiga Estar Gravando Para Postar Diariamente Trazer Cada Vez Mais Vídeos Para Vocês Não Se Esqueça De Se Escrever Ativar As Notificações Deixe Aquele Curtir E O Seu Comentário Por Enquanto É Isso Vídeo Vídeo